A Câmara de Vereadores de Santa Maria possui uma comissão especial que trata especificamente do tema transporte público. Essa comissão é formada pelos vereadores Pablo Pacheco, Admar Pozzobon e Ricardo Blatz, que é o presidente dessa comissão especial, com quem conversaremos agora para saber um pouco sobre como andam os trabalhos dessa comissão. Vereador, um dos temas que é de grande relevância para a comunidade é o transporte público. Inclusive, essa licitação do transporte público vem se desenrolando há alguns anos. Gostaria que o senhor começasse a falar um pouquinho sobre isso, de forma resumida, como é que está essa situação com base nos estudos que a comissão vem fazendo. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a Câmara de Vereadores não tem uma comissão permanente para tratar do transporte público. Daí a necessidade de nós fazermos uma comissão especial. O objetivo e o objeto dessa comissão especial era tratar justamente da licitação do transporte público municipal de passageiros. Nós temos uma legislação de 1988, a Constituição Federal, a lei de licitações é de 93, e desde 2010 tramita na Justiça uma ação civil pública que visa ordenar o transporte público municipal. Esse é um problema não só dessa gestão, mas de muitas outras gestões. Então, o plenário dessa casa entendeu como necessário nós criarmos uma comissão especial para focar nisso, muito além do trabalho que já era realizado pela Comissão de Políticas Públicas. Como é que tem sido? Nós implementamos essa comissão ainda no início do ano, e havia uma previsão de encerrarmos no final do mês de agosto ou setembro. E está se confirmando. Por quê? Porque essa agenda engloba falar com muita gente. É um assunto complexo, e a melhor forma de encontrar soluções é justamente conversando com as pessoas. Então, aqui nós já recebemos, além das autoridades do município, que são o secretário de mobilidade, o próprio procurador-geral do município, para entender o quadro jurídico que se coloca. Recebemos aqui as empresas prestadoras de serviços do transporte, e a partir daí outras questões vêm em paralelo, que fazem com que a concepção do transporte tenha mudado. Então, assim também falamos com taxistas, com motoristas de aplicativos, com as vans escolares. Então, para entender todas as inter-relações que influenciam numa tendência mundial, que é a diminuição do número de passageiros e o encarecimento da tarifa. Então, o modelo tarifário está em xeque não só em Santa Maria, como no mundo inteiro. A realidade que se vive hoje, em 2021, é completamente distinta da que tínhamos há 10 anos atrás, de tecnologia, acesso ao celular, acesso a automóveis, enfim, isso muda a relação de transportes. O transporte, a mobilidade urbana, ela é uma responsabilidade eminentemente municipal. Não depende do Estado, não depende da União, é uma política municipal. Então, daí a importância dessa comissão. Vereador, falando em responsabilidade municipal, como é que é a relação do Executivo com essa comissão? O Executivo tem participado das reuniões, como é que o senhor avalia enquanto presidente da comissão? Nós temos convidado, o Executivo foi o primeiro convidado, e temos mantido uma conversa constante. Haja vista, por exemplo, o recente projeto de lei do município para a isenção da ISSQN, do Imposto de Serviços, para o transporte público municipal, com vistas ao não reajuste da passagem. Então, uma compensação que foi feita, foi dialogada com a comissão. Estudamos agora, e o Executivo já encaminhou, e tivemos reuniões conjuntas aqui e na Prefeitura, para tratar de um fundo municipal de mobilidade urbana, para que possa financiar a mobilidade em Santa Maria. Então, há uma conversa constante. É evidente que a comissão, ela termina, mas através do seu relatório, ela vai apontar outras tantas questões que devam ser enfrentadas. Então, eu imagino que, embora essa comissão especial, ela esteja prestes a se encerrar, nós ainda devemos ter aqui umas duas, umas quatro ou cinco semanas, ainda de trabalhos da comissão, e a dinâmica tem sido muito da participação popular. Quer dizer, todas as nossas reuniões públicas, todas as nossas reuniões são públicas. Ou seja, além dos vereadores membros da nossa comissão, também participam outros vereadores e outras vereadoras. E a comunidade, como um todo, ela vem e participa das reuniões que são realizadas na Câmara de Vereadores, sempre nas manhãs de quinta-feira, com direito à voz. Podendo vir aqui e dar sua opinião, porque é a partir dessa participação popular, constante e vibrante, que a Câmara de Vereadores é feita. O senhor falou de um projeto do Executivo sobre isenção de SSQN para o transporte público, e também está tramitando na Casa dois outros projetos de lei que falam sobre transporte público, mobilidade urbana, que é a questão dos aplicativos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses projetos? Há dois projetos, um projeto que regulamenta os aplicativos, e esse também está chegando, acho que estava sob a relatoria da vereadora Anitta Costa Beber, e tem um outro projeto que chama da TGO, que é a Taxa de Gerenciamento Operacional, que é uma tributação instituída pelo Poder Executivo e proposta para discussão nessa Casa, e pela sua natureza ela tem uma comissão especial. Essa comissão especial também faz parte, junto com outros vereadores, o vereador de vago também é o presidente dessa importante comissão, desse importante debate que estamos travando. Então, todas essas pautas, elas são conexas. Então, veja bem, a importância da Comissão Especial do Transporte, na medida em que a partir dela se catalisam outros tantos assuntos, além do seu principal objeto, que era a licitação do transporte público municipal. Então, é importante dizer que a partir do debate vai ser dada uma solução. Ainda nos preocupa muito, e digo, enquanto comissão, enquanto Casa Legislativa, o encaminhamento que está sendo dado para o transporte público municipal. Ainda há uma corda bamba, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco tempo. Existe uma ação judicial mediada pelo Ministério Público, que instituiu repasses financeiros do município para as empresas, ou mais do que para as empresas, para o sistema de operar. Então, há em Santa Maria um sistema de transporte público municipal que está recebendo um valor do município. Não é uma solução permanente, ela é uma solução temporária. Em paralelo a isso, o processo judicial continua andando, ainda em primeira instância, em um clima de mediação promovido pelo Ministério Público, mas que merece muito debate. Então, o envolvimento aí do Tribunal de Contas do Estado, de outros setores, inclusive do Ministério Público, e que veio até essa Casa, representante do Ministério Público, também foi ouvido na Comissão Especial do Transporte Público. Então, é um diálogo permanente que eu não imagino que possamos, essa Casa possa abdicar da sua atribuição de tratar do transporte público, seja com essa comissão ou seja através de outros fóruns. Obrigada pela sua participação, vereador. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. É importantíssimo o trabalho da TV Câmara, na divulgação dos debates que estamos fazendo aqui. Eu que agradeço sempre pela disposição. Muito obrigado. Obrigada. Lembrando que você pode acompanhar as reuniões da Comissão Especial do Transporte Público, sempre nas quintas-feiras, a partir das 8 da manhã, aqui pela TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta. TV Câmara, a tela da cidadania. E...